Que essa semana seja cheia de muito amor para você, recadinho do Coração. Mais uma semana se inicia e tudo que eu quero é saber que apesar de não estar fisicamente ao seu lado, mas no Coração, estamos unidos mais do que nunca. Nosso amor nos dá forças para prosseguir, mesmo que a saudade tente nos desanimar. Somos fortes e vencemos todos os obstáculos, porque o nosso amor é lindo e verdadeiro. E é esse amor que nos move. Que tenhamos uma semana iluminada, meu amor, e fortemente abençoada por Deus. E que sempre exista uma grande certeza, que o nosso amor será para sempre lindo, porque é presente de Deus. Tenha uma ótima semana. Te amo, meu bem.